Mais Ben 10 é Carro Ben 10 e Carro Ben 10 é Dalcar Veículos. Bom dia, Fábio, dia todos de casa, é isso mesmo, tá pensando em trocar de carro? Não perde tempo, vem pra Dalcar. Olha só essa primeira super oferta. Aqui na Dalcar Veículos tem este Fiat Uno Vivace, é 1.0, este é um 2014. Neste, você pode parcelar com zero de entrada e parcelas mensais de 698. 698 na parcela, zero de entrada, vem pra Dalcar Veículos. Mais uma super oferta, este Renault Sandero, 1.6, ele é completão. Este é um 2017 por R$ 36,900, apenas R$ 36,900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp. E entra em contato agora com a equipe de vendas da Dalcar Veículos, a loja do Marcelo, que está há quase 20 anos no ramo de seminovos, oferecendo o melhor veículo pra você, na melhor negociação. Mais uma super oferta, esta Ford Ranger, é uma 4x4 a diesel, esta é uma 2015. Câmbio mecânico por R$ 76,900, só R$ 76,900. Quer parcelar na entrada no cartão? Aqui parcela em até 12 vezes. Quer financiar 100%, aqui financia com zero de entrada. Mais uma super oferta, Renault Fluence, este é completão 2014. Câmbio automático bancos em couro por R$ 38,900, apenas R$ 38,900. Agora, olha só, este Polo Reti, é o único dono, ele é completão 2018, com apenas 16 mil quilômetros rodados, um cheirinho de novo por R$ 51,900. Só R$ 51,900, porque a Dalcar Veículos tem ofertas incríveis, Gustavo. É isso mesmo, você que está precisando trocar de carro, entrada facilitada no cartão, financiamento 100%, troco na troca, não perde tempo. Quer trocar de carro? Vem pra cá. Vem pra Dalcar Veículos, porque aqui tem as melhores ofertas. Vem pra Dalcar Veículos, porque aqui tem as melhores ofertas.